Estamos aqui, direto do Palácio da Guanabara, hoje foi aprovado um vadiméculo de leis de incentivo aos produtores rurais, para aumentar a cadeia produtiva do Estado, e estamos nada mais nada menos com o Daniel Bastos, que é da Associação do Estado Rio de Janeiro de Cafecultores. Daniel, fala pra gente aí sobre esse setor do café, que o Rio de Janeiro já foi o maior produtor de café do mundo, e como está esse setor hoje aqui no Estado do Rio de Janeiro? Nós estamos tentando alavancar o café do Estado do Rio de Janeiro, principalmente na agricultura familiar, porque o café do Estado, nós chegamos a produzir 6 milhões de sacas de café só no Vale do Café, e agora nós estamos alavancando a cultura de plantio dos agricultores familiares no Estado do Rio de Janeiro. O café, nós temos a nossa região serrana, que compõe Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras, aquela área de Friburgo, que produz 20% do café do Estado do Rio de Janeiro. O Noroeste ainda produz? O Noroeste é o maior produtor de café do Estado do Rio de Janeiro, aquela região de Urciuncla, Varriçai, Itabapuana, aquilo ali é fantástico, então são 79% da produção de café lá, e 1% é o Vale do Café, que tem aquelas fazendas históricas, e a gente está tentando alavancar lá com mais café, porque a bebida vai... Tem um projeto até de um expresso para lá, um trenzinho? Tem, tem, tem esses projetos, que é um projeto até do Gustavo Tutuca, que é o secretário de Turismo, e também com a Secretaria de Agricultura e com a Secretaria de Fazendas, a gente está tentando, junto com o pessoal da LERJ, o governador Cláudio Castro, o presidente da LERJ, o pessoal da CEAPA, a Secretaria de Desenvolvimento também, porque o ICMS é nosso, é mais alto do que Minas, do que Espírito Santo. Minas tem metade dos 30 milhões de sacas de café, no total de 60 que a gente produz no Brasil, e Espírito Santo está na fase de 19 mil, e nós estamos com mais de um milhão. Só que o café, ele sai do estado do Rio de Janeiro, pelas estradas, e mais de 500 mil, metade da produção. Porque mais de 500 mil sai das estradas, o café que era fluminense, do estado do Rio de Janeiro, vira capixá para o mineiro, por conta do ICMS. Então a gente está tentando igualar o ICMS. Pois, então quer dizer que o café carioca, produzido no Rio de Janeiro, paga imposto no Espírito Santo e em Minas, porque aqui o imposto é muito alto. É um imposto aqui um pouco maior. Por isso que o café sai daqui do estado do Rio de Janeiro, pelos caminhões, os caminhões saem na calada da noite, nas estradas vicinais, e vão para Minas ou para o Espírito Santo. Tanto que a gente teve uma queda das indústrias de torrefação muito grande. Nós fomos um estado que tem mais indústrias de torrefação aqui no Rio de Janeiro. Então isso acaba uma cadeia do café, não é só do produtor rural, do lavrador, mas também é do torrefador. Principalmente esses agricultores familiares, que fica mais fácil escoar para o Espírito Santo para Minas, do que pagar um imposto alto aqui. Então é um jogo do perde-perde, que a gente deixa de arrecadar receita e deixa de incentivar os cafeicultores e as marcas do Rio de Janeiro. Sem dúvida, porque o governo deixa de arrecadar. Ele arrecada um pouquinho mais dos 500 mil, mas esquece dos outros 500 mil que saem. Então quer dizer, você acaba, vamos dizer, 12%, 10%, lá eles cobram 2%, 3%, 4%. Então quer dizer, se a gente dobrasse a arrecadação, não deixando o café sair do estado diminuindo o imposto, correria arrecadar muito mais o Rio de Janeiro. E com isso ia trazer, isso é um atrativo de trazer as indústrias de torrefação de novo. Então a gente fazia da planta à xícara. A planta, o lavrador, o agricultor familiar, o produtor rural, ao torrefador. Ao torrefador, o cara torra aqui, o dinheiro fica aqui. Tanto do café, quanto da torrefação, quanto da indústria. Então isso aí seria maravilhoso para o Rio. É arrecadar muito mais, inclusive também para levar para as cafeterias, os baristas, entendeu? Os key graders, aqueles caras que são... Hoje aqui foi aprovado diversas leis, inclusive de lei de incentivo do CMS para o pequeno produtor rural. E como é que está a tramitação para regularizar isso e adequar essa legislação? Como é que está a tramitação do Zona Lerge? Se existe projeto? É, o que estava começando com o Vinícius Farrar, que é o secretário de desenvolvimento, né? Nós vamos ter uma reunião, a Associação dos Café Culturas com ele, para a gente adequar como é que vai ficar essa situação. Porque também vai vir uma verba para o agro. E o agro você sabe que é o agro que movimenta o emprego, né? Não só na cadeia produtiva, como também na localidade final. Porque você passa por toda essa cadeia produtiva, né? Desde a lavoura até a venda do café. Chegando nas cafeterias, chegando nos restaurantes, chegando nos supermercados. Isso é muito importante. Então, a gente vai ter uma conversa com o Vinícius Farrar. Parece que vai estar vendo uma verba para o agro do estado do Rio de Janeiro. Ele vai focar um pouco no café e em outras lavouras também, de hortaliças, leguminosas, milho e tudo. E a gente vai tentar adequar isso para a gente deixar o estado do Rio de Janeiro mais forte, atraindo o turismo, atraindo o consumo, atraindo as empresas de torrefação e implementando o plantio de café e de lavoura no agro do estado do Rio de Janeiro. Daniel Bastos, informações super importantes. Governador, que já deu tantos incentivos hoje aqui. Espero que olhe com carinho, por causa dos cafeicultores. E vamos corrigir essa demanda, vamos trabalhar para corrigir. Muito obrigado pela entrevista, pelo esclarecimento. E pode contar com a gente aí nessa luta. Em homenagem ao nosso polulista, Léo Barrilhos. O Léo Ramonho é um país que é muito querido. Já vendi café para ele, o Cláudio também, de vocês aí. Eu trabalhei com mídia, né? Já foi da Revista Verde, já testou é, da Manchete, Bandeirantes, da Velha Guarda. Então agora eu estou apaixonado pelo café, porque o café é uma coisa incrível. E agradeço muito a Última Hora pela nossa cobertura que tem dado ao agricultor familiar, à política do estado, ao desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Obrigado aí, a Última Hora. E um grande abraço para o Cláudio, para o Léo e para vocês aí, na Última Hora, que é um vento especial. Obrigado, Léo. E um grande abraço para o Léo e para o Léo e para o Léo e para o Léo e para o Léo. E um grande abraço para o Léo e para o Léo.